O casal Saurodrivicus e a namorada Ciumenta Ah parceiro, por que todo dia você quer ir caçar? Me fale! Eu já estou estranhando isso! Você todos os dias indo caçar? Não, não! Eu não quero que você fique saindo todos os dias! Não sei pra que caçar todos os dias! Que eu saiba, sinto fome todos os dias e eu preciso comer todos os dias! Então, para eu poder sobreviver eu preciso me alimentar! Você está louca já obcecada de tantos ciúmes! Pare com isso, senão vou te deixar ir e vou embora e nunca mais voltarei! Sim, mas todos os dias eu sinto fome e não caço todos os dias! Você é diferente! Você quer ficar saindo sozinho para poder caçar! Eu estou de saco cheio disso! E nem venha me dizer que vai embora! Porque se você me deixar eu vou atrás de você e vou lhe matar! Ah parceiro, tem hora que você passa dos limites! Eu não aguento isso! Sabe de uma? Eu vou caçar! Sabe por que você não caça todos os dias? Porque toda vez que eu vou caçar, eu caço para mim e caço para você também! Então fique quieta aí e para de encher meu saco que eu vou procurar alimentos aqui! Olha, tem alguns strikes aqui! Eu vou aproveitar para poder comer! Nossa, a minha parceira tem hora que enche o saco! Tu é doido! Ela é muito ciumenta! E eu já não estou aguentando mais isso! Ah, meu Deus! Ih, toma aqui! Olê! Vem todos! É, vem todos atrás de mim, olha! Olha, vem todos atrás de mim! Não adianta, seus strikes! Eu sou o Saurou Vindrico e ninguém consegue me alcançar! Ih, eles estão furiosos, olha! Ih, olê! Eita! Eu não vou deixar vocês me caçarem! Ai! Quase, quase! Eu vou caçar os três de vez e vou levar para mim, para minha parceira ciumenta! Eu não estou aguentando mais! Ela todos os dias briga comigo só porque eu venho caçar achando que eu estou fazendo alguma coisa de errado! Isso! E... Ai, corre! Isso! Vai, vai, vai! Vai, vai, tá! O strike é muito forte! Hum... Isso aí! E olê, olê! Isso! Consegui! Não, ainda não consegui, não! Ih, nhape! Nhape! Isso aí! Tome aqui! E consegui caçar os três caras! Nossa! Hum... Hum... Nossa! Eu acabei de ver vários strikes aqui e agora que eu resolvo vir caçá-los para poder me alimentar, some! Eu acho que foi aquele Saurou Vindrico que caçou todos e agora não tem nenhum para eu comer aqui! Oi, Saurou Vindrico! Me responda uma coisa! Foi você que caçou todos os strikes que estavam aqui? Eu estou fomenta e não consegui encontrar nenhum! Eu vi três aqui e eu queria pelo menos um para comer e eu não estou encontrando! Oi! Me desculpe! Foi eu mesmo que caçei os strikes que estavam aqui! É porque eu vim caçar e eu aproveito e caço todos que estão aqui! Mas demore um pouco, tenha paciência! Com certeza vai aparecer mais strikes por aqui! Ah, não sei não! Eu não sei se eu vou aguentar esperar! Estou com muita fome! Você me ajuda a caçar? Ah, meu Deus! Estou com muita fome, Saurou Vindrico! Era para você pelo menos ter deixado um para mim, né? Ai, eu não aguento! Eu estou pressentindo que alguma coisa está de errado naquele meu parceiro! Ele saiu, virou as costas para mim! Mas eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou atrás dele! Ele veio para esse lado! Eu tenho certeza que eu vou encontrar! Não! Não! Com certeza ele deve estar me traindo! Ele diz que eu sou ciumenta! Ele fala tanta coisa! Que eu sou isso, eu sou aquilo! Não! Nossa! Bem que eu estava desconfiando! Eu não acredito! Ele está me traindo mesmo! Olha para lá! Ele está com outra! Eu não acredito! Eu vou acabar com esses dois! Principalmente com ela! Ah, não! Não acredito! Essa piranha! Olha o que você faz! Está vendo que você está me traindo? Depois você fica dizendo que eu sou a ciumenta! Peguei você no flagra e mentindo para mim! Não! Não, parceiro! Eu não estou lhe traindo, não! É porque eu estava caçando trikes aqui e ela chegou querendo trikes! Não, não! Eu não estou lhe traindo! Nunca vou lhe trair! É porque você entendeu errado! Ela... Eu nem conheço ela! É porque ela quis os trikes e eu caçei tudo para mim e para você! Não adianta mentir para mim! Eu não vou acreditar em você! Não adianta você! Eu vou acabar com a sua vida! Ele é casado! Ele é o meu parceiro! Olha, querida! Eu acho que você está enganada e se precipitando! Eu não tenho nada com o seu parceiro! Eu nem conheço ele! Eu cheguei aqui para poder caçar um strike que estava aqui! Mas quando eu cheguei... Eeeh... Não tinha mais strike nenhum aqui! Aí eu perguntei a ele se foi ele que caçou! Sai, sua louca ciumenta daqui de perto de mim! Não trisque suas patas sujas em mim! Calma, parceira! Calma! Você está enganada, parceira! Eu não lhe traí! Pare com isto! Eu vou acabar com você, sua traidora! Ah, meu Deus! Minha parceira está louca! Ah, meu Deus! Ah, não! Não acredito! Olha para isso! Ah, meu Deus! Socorro! Minha parceira está brigando! Não! Eu falei para ela que eu não estava traindo ela, mas ela não acreditou em mim! Ah, não! Meu Deus do céu! Parceira, pare com isto! Tome aqui! Eu vou acabar com você! Ele é o meu parceiro! Ele é o meu parceiro e ninguém toma ele de mim! Ah, eu vou conseguir acabar com você, sua sauro vindrico! Ah, não venha querer medir forças comigo! Eu vou matar você só porque você mexeu com o meu parceiro! Ele é meu! Saia daqui! Ah, não! Eu vou conseguir matar você! Eu vou conseguir! Eu sei que eu vou conseguir! Eu estou com muito ódio de você! Isso é para você aprender a não mexer com nenhuma criatura que seja comprometida! Ai, que ódio estou de você! Tome aqui, sua louca! Agora você vai caçar trikes em outro lugar! Consegui acabar com você! Eu estou com muito ódio! Olha o que você fez comigo, tá vendo? Você estava me traindo mesmo! Parceira, pelo amor de Deus, você enlouqueceu mesmo! Eu não estava lhe traindo! Você não me viu fazendo nada! Você só me viu conversando com ela! Ela queria caçar trikes, só que eu caçei todos os trikes! Meu Deus, você matou ela, parceira! Olha o que você fez! Ela está caída no chão, olha para isso! Você é louca! Eu não quero mais nada com você! Eu vou embora, me esqueça! Você não vai embora para lugar nenhum! Quer dizer que você me traia louca sou eu? Eu lhe pego num flagra e você ainda fica negando na minha cara! Eu vi você me traindo sim! Por isso que você me deu as costas e fica vindo caçar todos os dias me traindo! Então quer dizer que há dias você estava me traindo, né? Agora eu vou lhe matar! Se você for embora e não querer mais ficar comigo, eu vou lhe matar! Não, parceira! Pare! Pense! Pense que você está errada! Você está enganada! Por favor, você está muito louca! Você está muito nervosa! Estou com medo de você, parceira! Por favor, não se aproxime de mim! É melhor nós dois se afastar! Eu estava com planos de querer ter um filho com você! Mas você desta forma não tem como, parceira! Você é muito ciumenta! Eu vou embora daqui! Para que mesmo que você quer ir embora? Me diz! Você quer ir embora para ficar com outra? Ah, mas você não vai ficar com ninguém! Porque todas que você arrumar, eu vou matar! Eu vou matar sim na sua frente! Olha, você viu o que foi que eu fiz, né? E se você for embora daqui, eu vou matar você! Eu também quero ter um filho com você, pois você é só meu! E preste bem atenção! Você viu que eu matei ela, né? Você viu, né? E já que você caçou os traikes, olha, eu vou comer a carcaça dela na sua frente, só para você ver do que eu sou capaz de fazer! Não brinque comigo, não! Eu falei para você não brincar comigo, que eu sou capaz de fazer o que eu quiser! Então, não adianta você ir embora, porque se você for embora, eu vou lhe seguir até eu encontrar você! É, parceira, se eu soubesse que você era desta forma, eu não teria me envolvido com você! Você surtou de vez, você... Eu não posso ter nenhuma amiga que você fica dizendo isto! Pare com isto! Pare com isto! Aquela Saurolfindrico, eu nem conhecia ela, você enlouqueceu! Você não venha se aproximar de mim, pois senão eu vou ter que medir forças com você, ou então pedir ajuda! Ai, parceiro, eu estou tão nervosa que eu estou passando mal! Ai, nossa! Ai, ai... Peraí, eu acabei de colocar um ovo! Eu acabei de colocar um ovo, parceiro! Um filho nosso! Meu Deus do céu, eu acabei de colocar um ovo! E eu nem sabia que eu estava grávida! Eu estava tão nervosa, tão ligada em você, que eu nem percebi que eu engravidei! Olha o ovinho aí, parceiro! Você vai me deixar mesmo? Você vai embora? Gostaram? Querem saber se o papai Saurolfindrico vai realmente ir embora, ou ele vai ter que suportar essa namorada ciumenta? O que será que vai vir pela frente? Então já se inscreva no canal, ativem o sininho, deixa muito like para vocês não perderem a parte 2, que está muito top! Muita coisa vai acontecer! Até as próximas! E beijos! P Ooze! E beijos!